E eu sou Silvio Porto, represento a Hidro, uma responsabilidade muito grande à frente da companhia. A Hidro não quer parar aí. Não houve no entano rompimento de o transbordo de bacia, isso aí não houve. Porque a água de Vila do Conde está contaminada com chumbo, a água de Vila dos Cabanos está contaminada com chumbo, a água de Barcarena, lá da estação de bombeamento de Barcarena, está contaminada com chumbo. Diz mostrar algumas informações que eu acho que seria muito importante que todos apreciassem a informação. O Nacional teve acesso com exclusividade a imagens que mostram mais um ponto clandestino de lançamento de rejeitos da empresa Hidro Alonorte em Barcarena, no Pará. Foi a terceira vez que fiscais constataram despejos irregulares na refinaria. Há um mês foi encontrada uma tubulação que despejou resíduos em uma área de floresta, depois de fortes chuvas em Barcarena. O Instituto Evandro Chagas comprovou que os igarapés da região estavam com altas concentrações de metais tóxicos. A empresa teve que reduzir a produção pela metade por determinação da justiça. No início desta semana, foi descoberto outro canal que também lançava rejeitos no Rio Pará, sem autorização. Mas não respondeu sobre o desvio irregular encontrado pela Secretaria de Meio Ambiente. Bom, esse é um dos pontos que eu gostaria de tranquilizar a todos vocês, porque realmente quando se fala que houve lama saindo do processo, na realidade não saiu. E na segunda parte do DRS-2 também, que é a bacia mais moderna que nós temos, a tecnologia mais moderna, também nós temos... Bom, aqui é um esclarecimento em relação à tubulação que saiu a água de chuva. Então, essa tubulação, ela está numa área em que é uma área administrativa, basicamente. Essa é a tubulação que a gente vem falando, ela é uma tubulação que estava concretada numa época anterior. E na realidade, como houve falta de energia, perdeu-se as bombas da área dos poços, né? Essa água veio a subir e passou por uma fresta do concreto e saiu, né? Então, nós temos também um filme... Não houve, no entanto, rompimento ou transbordo de bacia. Isso aí não houve.